CAPÍTULO II. DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL SEÇÃO I. DA USU CAPIÃO Artigo 1238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se a, a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Artigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquire-lhe a propriedade. Artigo 1240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia onde sua família, adquire-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado civil. § 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1.240-A. Aquele que exercer, por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados, duzentos e cinquenta metros quadrados, cuja propriedade de vida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia onde sua família, adquire-lhe ao domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 2º. Vetado. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante uso capião, a propriedade imóvel. § 1º. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. § 1º. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse dos seus antecessores. Artigo 1207. Contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa-fé. Artigo 1244. Estende seu possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao zucapião. Artigo 1244. Estende seu possuidor.